Olá galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, então vamos ter lives, lives para esta segunda-feira, dia 7 galera, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários, trazer para vocês as principais lives que rolam aqui no Youtube e também nas outras plataformas, sem mais que é longa, vamos para o vídeo, e hoje tem live do podcast com a convidada Dora Figueiredo, a partir das 18 horas galera, é no Instagram podcast, você não pode perder, nos para a próxima, e às 18 horas e 30 tem live, tem estreia do TVC Multishow galera, hoje, a partir das 18 horas e 30 com o Tiaguinho, o Tiaguinho recebe a Juliette também, o Pedro Sampaio, a Preta Gil e muito mais galera, às 18 horas e 30 no TVC Multishow, é hoje, a partir das 18 horas e 30 a estreia, vou deixar o link aí na descrição, vamos para a próxima, e hoje também tem live do Podpá, com a convidada aí, a blogueirinha a partir das 19 horas galera, no Podpá, então essas galera, são as principais lives de hoje para esta segunda-feira, dia 7, 7 de fevereiro de 2022, se faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista, para todo mundo ficar sabendo, se faltou alguma, deixa aí nos comentários, até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON